Galera, a pedidos de um comentário aí, pedido pra fazer um vídeo explicando sobre equipamento de PvP, o que eu uso. Bom, antigamente eu ia pra PvP, eu sempre fui de híbrides, né, de híbrides que range, melee e mage. Antigamente, antes de eu descobrir essa armadura que eu uso hoje, eu ia com roupa híbrida também. Eu comprava aquela Cavaleira dos Dragões, que ela é um pouco barata, comprava um torso de emeralda, essas coisas. Eu gastava em torno de 1M pra 7, né, é o que eu gasto hoje também, mas eu gastava por aí. E arma, eu usava Royal Crossbow, que é uma arma tier 80, né, ela custa apenas 500k. O problema é que, tipo assim, caso você morresse, você perde ela e você teria que refazer ela, e isso demora um pouquinho. Mas é muito boa. Eu até pretendo, assim, usar um pouquinho mais, fazer ela de novo pra usar, porque ela dá uns danos muito fortes no Legacy, que é o estilo de PvP que eu curto. Não é OC, é outra coisa, você vai com o Moxio e dá Protect Items e, porra, você leva geral, entendeu? Mas no Legacy você vai precisar ter uma arma de range, de melee e de magic pra você conseguir aí fazer o desembolar do negócio. Então, ou eu usava o Royal Crossbow, arma de God's World pra dar Spec, né, e também pra, né, às vezes combar e etc. Eu tô falando meio assim porque eu tô lendo as coisas que o cara tá falando e tá me atrapalhando, então... E pra cajado, cara, eu usava Queoric, né, que é o Tier 80 também. Mas aí, um dia desses eu tava aqui e conversando com o cara, ele me explicou, ele falou que tinha uma armadura Tier 75 que pega em Varrock, cara. Pra quem não sabe, eu vou lá pra mostrar pra vocês, eu gosto muito dela porque ela é híbrido, né, então ela vai, não vai tirar bola se eu usar de range, de melee e nem de magic. Não vou contar, ela é feita pra isso, então, é, se ela transporta pra Varrock, um pouco pra baixo, eu tô com a voz assim, galera, porque eu tô gripado, né, tem essa meia aqui, meia e mais, sei lá. E pra você gastar essa armadura, você vai precisar ter pontos, pontos de quest point, então você vem aqui no shopping e compra, você vai precisar ter 150 só, só 150. É, tem também o patch, essas coisas, mas o importante é a armadura, você ganha a armadura e a Vanquish. Eu esqueci qual que é o nome, o nome IBR. Então, essa armadura aqui, ela custa 1M, o conjunto inteiro, mas, é, não, se eu não me engano é 500K. E a Vanquish aqui, essa arma também é 500K, se eu não me engano, mas quando eu morro e eu tenho que recomprar, eu gasto 1M, total. Ela é tier 75, ela tem uma defesa legal, até 200, 200 e tanto, pra um gabar. E essa arma, cara, o interessante dela, é que ela, ela troca pra Magic, que é o cajado aqui, ela troca pra Millie, e ela troca pra Range. E é só apertar com o botão direito no meio da luta, tô lá atacando a pessoa, por exemplo, é, o cara tá com Protect from Mage. Eu já mudo pra Range, que é ataco de Range, eu tô mudando, você entendeu? E é só questão de ter skill também, né, você não pode errar. Então, eu clicar com o botão direito, muda, você já tá atacando uma outra modalidade. Então, eu achei bem interessante, e até porque ela é uma arma tier 75, então ela dá uns danos legais, cara. E eu consigo arrancar 500, 600, né, usando ela. Usando Overload, mais ela, Turmoil, e etc. Então, é barato, é híbrida, e tem um dano massa, entendeu? Então, hoje, o que eu uso pra PVP é isso, cara. Tem 7 melhor? Com certeza, sempre vai ter, sempre vai existir. Tem gente que é rica pra caralho, e vai com um malevolente, foice, um escambau, porém, é aquilo, cara. Na minha opinião, é, quem, quem falar, ah, nunca vou tomar Smite na vida, eu não, um dia toma. Eu já tomei uma vez. Às vezes você tá lutando, você esquece o player ligado, e você olha lá, tá no 100, e o cara dá um especial que drena tudo. Aí, quando você vê, você toma Smite, você vai perder grande, então... Eu, eu, eu procuro evitar levar o Whisky alto. Quando eu ia com o 7 antigo, eu perdia, no máximo, no 4M, 5M no máximo. E eu ainda acho, muito, meu. Nossa, carinha ali, ó. Pessoal, é tudo folgado. Então, outra coisa boa pra PVP, você não pode esquecer de levar o Zamoraki. Eu gosto do Zamoraki, ele dá um especial massa. A página é barata, eu vou gastar em torno de 100k, caso eu morrer, pra recuperar o livro. Pra página, eu vou gastar em torno de 260k. Então, é barato, e quando ela acerta o especial, cara, se você tirar um dano alto, apavora a pessoa, entendeu? Eu uso Barrel Gloves, porém Barrel Gloves não, né? Eu colino, eu colino lá, entendeu? Level 7, né? Mas pra quem tem a missão completa, é melhor. E... É isso, cara. Hoje em dia, pra quem vai PVP, é híbrido, cara. Não tem... A não ser que você vai X1 com a pessoa, então você faz Vengeance, e pode ir com uma arma normal, e combina com o cara de não usar Protect. Mas a grande maioria liga o Protect, beleza? Bom, espero que vocês tenham um curtir aí, bate-papo. Comenta aí, o set que vocês usam, se vocês têm uma perspectiva diferente, uma armadura diferente, que vocês gostam de fazer PVP. Se for de híbrido, até prefiro que vocês comentem mesmo, porque às vezes eu posso pegar algo que eu não sei e usar pra mim, entendeu? Então dá like aí, se inscreve, e eu vou dar uma passeada na Willers. Ou eu vou tentar bater esse cara aqui. Falou galera.